Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um poncho mega fácil de fazer, mega rápido e que é muito fácil para adaptar o tamanho também. Esse eu fiz com fios ane e pérola e agulha número 3. Vamos ver como faz? Mas amores, nessa peça nós não precisamos nos preocupar com múltiplos nem com nada e pode ser considerado também tamanho único. Então vamos lá, a gente começa com 4 correntinhas e faz um ponto alto na primeira correntinha. Na sequência, 3 correntinhas e um ponto alto até achar que está bom para o tamanho da circunferência do decote. Já já eu volto para falar para vocês quantos centímetros eu fiz. Lembrando que você pode fazer esse decote mais aberto ou mais apertado. Com 80 centímetros eu vou fechar a gola, vou conferir que não está torcido, fecho com um ponto baixíssimo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar em cima dos pontos, então eu vou puxar o novelo aqui por dentro para me facilitar. Pronto. Aí agora eu faço o seguinte, faço um ponto baixíssimo e a carreira, essa primeira carreira eu faço com 4 correntinhas e um ponto alto nesse primeiro espacinho. A partir do segundo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em todas essas laterais de ponto aqui, que eu não contei quantos são, eu contei só os centímetros, como eu falei ainda há pouco, 80 centímetros de gola. Lembrando que você pode fazer aí o tamanho que você quiser, tanto mais decotado quanto menos. Termino a primeira carreira, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha de base. Aqui no caso, eu vou trocar de cor de linha, e essa peça, gente, também eu vou fazer a troca de cor bem aleatória. Então, eu vou emendar aqui a outra cor no mesmo lugar que eu arrematei, começo com três correntinhas, um ponto alto. Isso aqui, gente, na correntinha de espaço, tá? Entre os pontos altos que eu vou fazer. Aí eu faço uma correntinha, novamente dois pontos altos. E essa vai ser repetição em todos os espaços, todas essas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos por toda a volta. Seus lindos, terminei a segunda carreira, não se assustem que vai estar embabadado, que o meu também tá, isso é normal, que é exatamente pra abrir o poncho, né? Fica tipo uma sainha de pôr no pescoço, vamos falar assim. Então, não se assustem com isso. Então, vamos lá, fecho a carreira com ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até a correntinha do meio dos pontos altos. E aí eu vou repetir essa sequência aqui no meio de cada correntinha da carreira. E eu vou fazer várias carreiras assim. São três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos. Na sequência, dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. E fazer isso por toda a carreira, na verdade, por várias carreiras, ainda não sei quantas. Penso eu em fazer pelo menos umas cinco carreiras, de cinco a dez carreiras assim. Eu vou fazer, vou ver como é que fica o caimento e volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Depois que eu fiz a primeira carreira em rosa, eu fiz um total de onze. Quem for observador vai perceber que eu comecei a segunda carreira com rosa também, mas eu acabei desmanchando pra colocar esse laranja. Então, aqui tem um total de onze carreiras. Na seguinte, eu vou fazer as três correntinhas iniciais, o ponto alto. E duas correntinhas, ao invés de uma só que eu vinha fazendo. E novamente, dois pontos altos. Faço essa repetição na carreira inteira. Dois pontos altos. Sempre nas correntinhas, né, gente? Sempre nas correntinhas. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E depois de dez carreiras com dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, nós vamos mudar. Eu terminei a carreira da mesma forma, fechei com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo até a correntinha central dos pontos. Aí, eu faço quatro correntinhas e um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E dois pontos altos duplos. E nessa carreira, eu vou dar mais uma aumentada. Eu vou fazer uma correntinha pra separar os grupinhos. Porque até aqui, não tinha correntinha nesse meio, né? Agora, passa a ter. Faz uma correntinha pra chegar nos próximos dois pontos altos duplos. Duas correntinhas. Dois pontos altos duplos. E uma correntinha pra chegar no próximo grupinho. Então, é fácil memorizar, olha só. Aqui no meio, são dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Pra chegar no próximo, uma correntinha. É essa repetição que nós vamos fazer agora até chegar ao tamanho que quiser pra peça. Meus amores, com 16 carreiras dessas de ponto alto duplo, eu cheguei a 40 cm da peça e eu acho que tá um tamanho bom. Então, eu vou fazer agora uma carreira de arremate. Eu finalizo essa minha última carreira de ponto alto duplo com correntinha. Vou caminhar até a correntinha. Aqui eu faço quatro correntinhas. E cinco pontos altos duplos. Que equivale a seis pontos altos duplos, né? Aí, eu faço uma correntinha e vou repetir isso. São seis pontos altos duplos nos espacinhos. E uma correntinha pra chegar pro próximo espacinho. Por toda essa volta aqui e acabou a peça. Tá, meus amores. Terminada a volta. Com os seis pontos altos duplos em cada espacinho. Tá terminado o meu poncho. Aí, eu só vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. E tá pronta a minha peça. Lembrando que eu fiz com fio Anne e Pérola e agulha número três. E você pode fazer com o material que você quiser. E é muito fácil também adaptar pro tamanho que você quiser. Então, é isso, meus amores. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.